E aí pessoal, mais um diferencial Daikin pra vocês hoje. Essa é muito importante vocês saberem na hora de planejar a instalação. Uma das maiores questões na hora de instalar um ar-condicionado é aonde vai ficar a condensadora? Sabe aquela parte que fica do lado de fora? Muita gente que tá acostumada a ver só a evaporadora, que fica dentro de casa, esquece que precisa pensar nisso. E pra qualquer projeto, quanto menor for a condensadora, melhor. Concorda? Então, pera um pouquinho que eu vou te mostrar aqui a diferença entre a condensadora do Daikin EcoSwing Smart R32 de 18.000 BTU por hora e a de um aparelho da mesma categoria. Pera aí. Tá aqui pessoal, a condensadora da Daikin tem volume 49% menor. É visível, não é? Dá pra ver fácil como ela é muito mais compacta, tanto que eu trouxe sozinho. E você acaba tendo muito mais flexibilidade na hora da instalação. É isso aí pessoal, vai de Daikin EcoSwing Smart R32, que seu arquiteto e seu instalador também vão agradecer.